O orquestra, ao mesmo tempo, é um tributo ao rock progressivo. A gente tá recebendo duas pessoas especiais aqui, dois músicos, tá bom? Vou até apresentar ele pra vocês. Abre geral, produção. Abre geral, porque Maringá e toda a região vão acompanhar esses dois aqui com um projeto incrível, que eu nunca vi igual. E a gente tá recebendo aqui o maestro Graziani e também... Músico e produtor. Músico e produtor, Graziani. Ronaldo Gravino. Meu Deus, peraí, eu já Ronaldo e o Graziani. Assim, eu ouvi o nome de vocês quando até mandaram pra gente essa pauta. Eu falei, gente, eu lembro do rock. O rock que eu ouvi era junto com o meu marido, mas eu gosto do rock mais melódico, sabe? Aí eu fico pensando, o progressivo junto com a orquestra. Como é que vocês conseguiram juntar útil, agradável e duas forças tão fortes assim? Por gentileza. Isso é um trabalho ousado, muito ousado, que nós, mais de três anos, trabalhamos junto com uma ideia. Vamos fazer um projeto pra Maringá e pra toda a região e viajar ao Brasil? Vamos. Seria o quê? Juntar o rock progressivo, que é unir orquestra e uma banda de rock, ao mesmo tempo no palco, trazendo temas dos anos 70, 80, nada mais, nada menos, que Rick Wakeman, Yes, Janice, Pink Floyd. Chega pra Rick, gente. Olá. E temas como Viaja ao Centro da Terra. Viaja ao Centro da Terra é rock? Sim, é o rock progressivo, bem melódico. E nada mais, nada menos, o maestro pode até falar melhor, porque é o domínio dele, né? Eu tô pensando você dominando aquela orquestra toda. E assim, como é que tá os preparativos, os bastidores dessa história toda? Porque é uma mudança grande, né? É uma mudança bem grande, onde a gente colocar músicos que são de orquestra junto com músicos de banda, É assim, é bem inusitado até mesmo. O ritmo, né? O ritmo muda muito. Muda a questão de como que você lida com a equalização da banda de rock com a orquestra, a orquestra com a banda. Então, a gente tem que ter cada um mais respeito ainda dentro, né? Porque dentro da orquestra, dentro da banda, existe as hierarquias, E ali existe mais ainda, pra você respeitar mais ainda, pra coisa fluir, né? De forma bonita. Ainda mais quando a gente fala do ao vivão. Ao vivão é uma coisa que eu digo pra vocês. É igual agora que errei tudo, matou aqui. Imagina se acontece isso, porque a gente pensa que... Você tá acostumado com o rock, você tem... Mas a orquestra não, né? Entende? Aí, essa preparação, faz quanto tempo que tá acontecendo? Desde maio. Menino! Desde maio a gente vem ensaiando. Pra um dia? Pra um dia em Maringá. Só percorrer? Vamos percorrer. A gente tá preparando pra Londrina também. E a gente vai ter uma palestra, show, onde a gente vai escolher uma escola, um colégio. E a gente vai levar um pocket, né, do espetáculo, pras crianças e falar sobre o rock progressivo pra elas. Gente, elas vão ficar maravilhadas. Eu vejo a criança com tudo, e os instrumentos juntos também, né? Tudo! Toda a estrutura. O instrumento é a orquestra que é melhor ainda pra você mostrar pras crianças. Hoje, quantas pessoas a gente fala que vai fazer parte do tributo hoje? Quantas pessoas é o total? No total... De artistas? Há artistas, 24 músicos em cima do palco. 24 músicos. 24 músicos. Mas toda a estrutura são mais de 60 pessoas. São mais de 60 pessoas. É gente no backstage também, né? É muita gente. Gente, você não tem noção do que é o backstage? É tão importante, igual aqui no estúdio, hoje, agora, tem três câmeras enormes. Nós temos um bastidor incrível lá atrás e vocês não veem, veem só o que acontece aqui. Só que num grande evento como esse, olha o número de pessoas que precisam dar assistência pra que esse evento aconteça. Isso é muito sério. Então, olha, é um convite que a gente faz pra vocês. Eu digo, nós três aqui já estendemos pra Maringá e toda a região. Vai ser domingão, 7h30 da noite, sem desculpa, porque é pro público todo. Exatamente. Pode estender o convite. Onde que vai acontecer? Pontualmente? Conta. Vai ser no Mercadão, no calçadão do Mercadão de Maringá. Ótimo. É bem entre os dois Mercadões. Melhor ainda, às 19h30, sabe? É imperdível, porque, ó, céu maravilhoso, tá escurecendo mais tarde. São duas, não é balada, são duas horas de apresentações, certo? Desculpa. São só duas horinhas pra você curtir o... Nada mais, nada menos que o melhor do rock progressivo. E foi o rock progressivo responsável por essas gerações todas. Que é que essa galera todinha tá fazendo rock e continua fazendo rock. O rock nunca acabou, né? Nunca, e nunca vai acabar. Nunca acaba. E vale a pena, vale a pena, porque, ó, são os sesentões... Ihuuu! Sesentões que estão... E a nova geração misturado juntos. Exatamente. Porque a nova geração pergunta, pô, fala, tem Pink Floyd? Tem Pink Floyd. Meu Deus, imaginei como que vocês fizeram a seleção das músicas. A briga foi grande. A briga foi grande. A briga foi grande. Seis meses de briga. Mas o amor tá no ar aqui. Tá. Mas é uma briga gostosa. Sobreviveram-se cabeças aqui. Sobreviveram-se. Aquela briga gostosa que ficava assim, põe essa música, não, essa aqui não, tem que ser. Não, mas essa aqui tem que entrar. Uma memória e até uma memória sentimental por cada música que você viveu, né, Maestro? Você também, né? Sim. Então, como colocar essas doses homeopáticas de sensações e sentimentos do rock que vocês viveram pra agora? Então, a gente... Meu Deus! A gente teve que... Como que eu posso dizer? Colocar o nosso gosto e pensar também o que o público vai querer ouvir. É. Exatamente. Não é só o que a gente acredita, é o que os outros acreditam também, né? Exato. Então, no Mercadão, domingão, 7h30 da noite, são duas horas, então às 9h30 acaba. Acredito que daí tem até um chorinho. Um chorinho e vai, imagina. Tem surpresa. Tem surpresa. Tem surpresa. Não podemos falar. Ah, eu adoro spoiler, meninos. Sem spoiler. Sem spoiler, então tá bom. Ó, chama a galera, todo mundo? Sim, bora pro tributo ao rock progressivo. Tá aí os meninos hoje. Grandes artistas de Maringá, trazendo outros artistas no palco também pra alegrar você no domingo. Delícia. Fechou? Meninos, olha... Obrigado. Vocês sabem que no teatro a gente fala que é muita merda e que seja assim pra vocês também. Sim, isso. E será porque eu vou estar lá com a minha família toda. Legal. Obrigado. Tá bom? Vou estar. Eu quero beijar e acompanhar os bastidores também. Legal.